Olá galera do canal Pesca e Arte e Tutoriais Chegou o grande dia De fazer o nosso barco do Pesca e Arte Nosso fabricador já está aqui na matemática dele E diz que é quase 100% né Tuta? Aí galera que é Tuta, meu grande amigo aqui que está fazendo o nosso barco E segundo ele o segredo do barco É os bicos Para o barco ficar bem empenado né Tuta? Empenado Para vocês verem Esse lado, essa ponta aqui Dá mais ou menos o que? 75cm? O tamanho é O tamanho é 75cm E de largura? Largura dá 15cm 15cm de largura E essa parte aqui cai para 7cm né? Mais ou menos né? É, 7cm 7cm Olha galera 7cm E essa parte aqui zero E acompanha o vídeo que vocês vão ver como funciona Aqui já está as tramelas já prontas E chama de tramela aqui Onde vai pegar as vogas Essa estába ficou com quantos metros? Comprimento? Tem que conferir Tem que conferir Mais ou menos uns 5 metros né? Com menos de 5 metros Daqui a pouco não está medindo Mostrando para vocês Como vocês podem ver aí No vídeo ele já Ele já serrou Esse corte aí Tuta Ficou com mais ou menos quanto no diagonal aí? Diagonal ficou com 53cm 53cm de corte Aqui está Da largura da tábua Entendi Tábua mais alta Com cerca de 5 metros Ah entendi No caso dessas tábua aí Ficou com quanto de largura? 30 e... 35cm é? Com menos Com menos de 35cm 33cm Ficou com 33cm a tábua É porque nós queríamos mais alto Mas infelizmente Só veio dessa largura aí A gente já estava ansioso Já para fazer Aqui o nosso barco né? A gente Deu para esperar chegar mais madeira não Vamos fazer com essa mesa 4m e 98cm 4m e 98cm Quase 5m Comprimento Aí galera Vai ser um barquinho assim Bom para Para pescar Jogar tarrafa Ideal Show de bola Aí galera Eu não tinha falado ainda A madeira Que nós vamos usar Nesse barco Certo? Essa madeira Que nós estamos usando No barco aqui É viático Hoje Hoje no nosso ver Aqui para o nosso açude Que é a melhor tábua A nossa O nosso açude A água é um pouco saloba E é o barco Que é a madeira Que desenvolveu melhor Foi o viático Já testamos vários tipos de madeira Não é Tuto? Piqui Taipá Pau óleo Pau óleo O piqui é muito bom também Agora o pobre é do piqui Que Ele afunda Ele encharca e afunda Não é Tuto Eu não lembro Ele afundava Meu pai tinha um Que afundava Aí o que nós fizemos Nós colocamos outra tábua no fundo Que acabou Diminuindo mais É Eu acho que eu trabalhei com dois tipos de talba É por isso que o Will não chegava ali Entendi Mas é uma madeira pesada É eu lembro que é pesadona Mas também é barco para 15, 20 anos Se brincar ele dura Ele é pau a pau com 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 vinhante Na durabilidade Certo Assim né Essa marcação aqui é fundamental para Ah é para saber o O alinhamento Pega lá Pega lá Vamos pegar A primeira é essa aqui Quero que você fala Se precisar É gostoso quando o prédio vai suar Bastante pode passar plana aí Né Certo 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 Que bola Agora vamos para o outro A gente está doido para saber como é o esquema Os partos nossos Cada região tem um jeito Trabalhando É Show de bola Beleza Beleza Album E aí Album E aí 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 Aí galera, agora vamos passar pelo processo de abertura Uma dica bem legal aqui, ó Você tá vendo essa tábua do meio aqui? Primeiro ele colocou uma de 40 cm Depois pulou pra outra de 50 cm Essa aqui é de 60, ele já vai usar uma tábua de 70 agora Né, Tuta? Não pode chegar e já abrir de vez não, senão o bicho pega 75 cm, tá aí galera? Nossa, uma abertura Nossa, uma abertura 75 cm Essa foi a mais Tinha um amigo meu Aí da visão, ó Você lembra? Você lembra do barcão seu de viagem? Acho que não abriu muito Era mais ou menos assim Você lembra que a gente Remando a gente virar o barco? Manda saudade aí, amigo Show de bola Aí galera, vai bater De acordo com que vai abrindo o barco e vai batendo Tem que ir, né? O sol As pontas E unir pro bico É, pra ir fazendo a união aí, né Tuta? Já tá mostrando Já a cara do sujeito Olha galera Olha o marcão aí Show de bola Vai Tuta Tem que ir, né? Tem que ir Deus na frente, olha Deus não comanda sempre, né? Não desiste Tem Tem Nunca pensar em desistir Colocou Deus Não tem tempo de desistir, não Colocou Deus no negócio E não como Deus é bom O tempo todo, né? Tá pra 80 aí 82 mais ou menos 82 Vamos ver Auxiliar Posso atender aí Aê Faz uma 82 82 Centímetros Aí Tentar chegar Pelo menos Um metro Um metro Um metro e dez Um metro e dez Mais ou menos, né? Uma agulha Tinha um metro e dez Fazer um barcão aí Pra Nesse tamanho De quatro e noventa De nove A cinco metros A média A abertura dele É de um metro e dez Mais ou menos Um metro e dez É, vai de acordo As tabas, né? Quando vê que Que as tabas Aguentam um pouquinho mais, né? É Vê que não tá aguentando A gente para por aí A gente para por aí Sempre vai repregando, galera Porque ela vai Conforme vai abrindo Ela vai Já dando a opção Para ir poder Fechando Aí, galerinha Próxima rifa Vai ser para comprar O motor do nosso barco Beleza? Próximo passo agora Tudo É quantos metros Aí essa aí? Vai ficar com um metro A abertura Um metro e abertura Chegou a hora Aí, galera Já foi um metro Já abertura Aí Olha para vocês verem Como está ficando aí O nosso Nosso maverico Aquário Um metro e três Um metro e três já Olha o bicho Tá ficando Cara Eu acredito Ele não foi Um metro e dez Com certeza Esse negrafista Ele tá babando Olha a galera Babando Luxo Diz ele que vai inaugurar ele É É muito ousadinho O cara faz um par Tá Outro Outro É show de bola É show de bola Não, mas Eu fico aonde? Vai abrir Eu vou segurar aqui Vai dar tranquilo Não tenta me convencer Pronto Show de bola Só de tentar me convencer Você é inimigo meu Vão a fute de hoje Ai galera Tá bom Tá ótimo Um metro e oito Tuta Nós estamos preocupados Galera Porque as tábuas Estão muito secas Na verdade É um metro e seis Não acertou muito Acabertou muita coisa não É Ficou com um metro e seis Tá bom Dois centímetros Tá bom A aberturona Boa demais Tá ótimo Aí galera Agora vamos Já partir Pra outra etapa Tua 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 Obrigado.